Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias diz Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Figuras entre os primeiros O nosso forte e pretão O Corinthians cante Sempre altanheiros Desde o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Cristo dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias diz Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente 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 Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias diz Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil O nacionalista do Brasil Talvez De tradições e glórias diz Os desportistas do Brasil O Brasil De tradições e glórias diz O Brasil O Brasil De tradições e glórias diz